Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui de volta, Elizabeth, Bettina Plantas. Vamos dar aqui continuidade ao canal, postando mais algumas coisas para vocês, algumas novidades. As plantas continuam as mesmas, algumas perdas, algumas adquiridas, algumas compradas, algumas cultivadas não, porque quem cultiva é Deus, algumas produzidas por mim. Estamos fazendo aqui uma bela produção, graças a Deus. Transformei o meu suculentário ou meu orquidário em um cantinho de produção. E eu vou estar mostrando aos poucos para vocês. Hoje eu vou dar um panorama como está o meu quintal. Como eu já disse, eu dei uma parada de mexer ou parada de criar algumas coisas, como eu estabeleci a bancada aqui para elas. Então, elas se acomodaram, aceitaram muito bem aqui ficar no sol, no tempo. Então, eu não mudei nada aqui no quintal. Então, pretendo estar mudando com vocês, mediante aos vídeos que eu vier a fazer agora. Muito obrigada por todos que estiveram aqui, pelos que sentiram falta aqui do vídeo no canal, pelos que me procuraram no particular, para saber o que estava acontecendo. Problemas todos nós temos e não seria diferente, né? Como eu já disse, não seria diferente eu não ter problemas. Todo mundo tem, graças a Deus. Todos têm problemas. Porque como seria se não poder aprender com os demais, né? Com os outros, com os problemas, com as quedas, com o choro, com o sorriso, com a alegria. E as plantas ajudam muito. Como eu comecei com as plantas me ajudando, hoje também elas me ajudaram e muito. A quem me acompanha nas redes sociais, vou deixar aqui na descrição do vídeo, as minhas redes sociais, que é o Instagram e o Facebook, onde eu estou sempre postando o que estou fazendo, o que eu tenho, o que está bonito, o que está florindo. Sempre eu estou postando ali para vocês estarem vendo. E voltando hoje aqui para estar mostrando aqui como está. Hoje nós vamos fazer essa introdução de explicar para vocês tudo isso que... do porquê que eu parei. Mas graças a Deus já está tudo encaminhado, graças a Deus já está tudo resolvido, quase tudo resolvido, porque a gente nunca resolve tudo, né? Aliás, nós não estamos aqui para resolver tudo, nós estamos aqui para ajudar mediante as consequências que a gente tem. Mas estamos aí. As plantas continuam, as mesmas, algumas mudanças, algumas aumentaram de tamanho, cresceram muito, muitas mudei de vasos e mostrei algumas novidades. Eu estou com uma parceria e durante o caminhar aqui desse ano, desse restante de ano, né? Porque já praticamente estou quase no meio do ano, a gente vai vindo mostrando e espero que vocês gostem aí de estar aqui comigo para que a gente possa mostrar essas coisas bonitas, essas coisas belas, né? Pretendo mudar alguma coisa, porque não tive cabeça para mudar nada aqui, mas vamos tentar mudar alguma coisa ou mostrar ou fazer algum procedimento junto com vocês. Tô devendo o vídeo das latinhas, fiz algumas, já estão bem bonitinhas, e aí eu vou mostrar como eu fiz essas latinhas. Vamos dando um tempo aí, a gente vai fazendo tudo devagar. E vem aqui comigo fazer parte dessa família, deixa seu like, compartilha aí com os amigos, e vamos aí na lida com as plantas, com as suculentas. Obrigada, siga o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.